Virei um astro, vivo em Copacabana Deixando elas molhadas, tô gastando grana Nego famoso, tô no corre, tô no pique Tudo acertado, de que, de que vem no pique Multiplicando ex, igual meu zero Já fiz as malas pro Rio de Janeiro Já viu minha foto, não a minha conta Pode encher o copo, faço muita grana Fiz umas festas com a ex, BBB Ela gostou da grife, toma no ciraque Tô bebendo whisky, duas peladas na sala E cinco na suíte, cinco na suíte Virei um astro, vivo em Copacabana Deixando elas molhadas, tô gastando grana Nego famoso, tô no corre, tô no pique Tudo acertado, de que, de que vem no pique Multiplicando ex, igual meu zero Já fiz as malas pro Rio de Janeiro Já viu minha foto, não a minha conta Pode encher o copo, faço muita grana Fiz umas festas com a ex, BBB Ela gostou da grife, toma no ciraque Tô bebendo whisky, duas peladas na sala E cinco na suíte, cinco na suíte Eu tô na RJ com a tropa, as mina gostaram do meu flex Roupa de grife, mano, eu tô salso Olha a corrente e o Rolex Ela quis dar pra mim, agora não esquece Fazendo a track pra livrar o stress Você quer mais, eu sei que cê quer Ela quer de tudo, oh yeah Rolling no pulso, Jordan no pé Senta devagar, mulher Foda que o mundo não é o paraíso Mas tua banda me deixa sorrindo Fode as beats, o estúdio tá chique Tô viajando no camado Estrada por estrada, hit por hit A tropa não tá forte só de KKK Tô com cinco mil de kit, camisa de time Uma nova Mustang Pode vir peitar gang Samuca e nego cresci Escutando na minha quebrada Sem ter nenhum boot Tá bombando, tá bombando Vida louca aos Robin Hood Tá bombando, tá bombando Black label absolute Tá bombando, tá bombando Curtição a toda hora Não é à toa que elas falam Black é foda Vou ser o orgulho da minha favela Tô junto com os cria da onde eu nasci Do lixo ao luxo eu tô na metade Mas não se esqueça que eu vou conseguir E é desse jeito e eu sigo firme Nessa escada nós tamo no topo A minha quebrada é uma ilha E pode pá que lá tem vários tesouros Fiz umas festas com a ex BBB Ela gostou da grife Toma no ciroque Tô bebendo whisky Duas peladas na sala e cinco na suíte Cinco na suíte Homem, 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 homem Grana, nego famoso, tô no corre, tô no pique Tudo acertado, jake, jake vem no beat Multiplicando, ei, igual meu zero Já fiz as malas pro Rio de Janeiro